Para resolver o problema da superlotação de ônibus em algumas linhas do Expresso, a Urbis, empresa de urbanização de Curitiba, projetou um ônibus maior que o Expresso articulado e com o mesmo sistema de embarque do Ligeirinho. O resultado foi o ônibus biarticulado, que tem 25 metros de comprimento, 5 portas e capacidade para 270 passageiros. O ônibus já está em fase de testes e deve estar em circulação no próximo semestre. O prefeito Jaime Lerner participou da viagem inaugural de um dos 33 biarticulados que vão ligar o centro ao Boqueirão num trajeto de 11 quilômetros. Os veículos têm capacidade para 270 passageiros e vão transportar 130 mil pessoas por dia. Em toda a extensão existem 30 pontos intermediários com estações tubo a cada 500 metros. As plataformas vão agilizar o embarque e trazer outras vantagens para o usuário. Chegamos facilmente a número de metrô. Custo 300 vezes mais barato por quilômetro. Tempo de implantação, 6 meses. Isso aqui vai ser uma revolução em todos os sistemas de transporte no mundo. Os ônibus de acumulados que entram em circulação hoje em Curitiba vão substituir 138 ônibus expressos que atendiam as regiões mais populosas da cidade. São 76 ônibus com capacidade para 270 passageiros cada um. A previsão é transportar por dia 250 mil pessoas, tirar das ruas pelo menos 15 mil veículos, melhorar o trânsito na hora do rush e diminuir a poluição do ar. Um novo sistema de transporte coletivo corta a cidade de norte a sul numa extensão de 20 quilômetros. Para manter o traçado das ruas de tráfego exclusivo, foram necessários alguns malabarismos da engenharia. Como este daqui. Este prédio tem que ser construído com um bom de um dos lados para que os ônibus passassem por baixo. Hoje a frota de biarticulados coletivou as ruas de vermelho Ferrari. Hoje a empresa e o prefeito da maior greca embarcaram nove meses até o centro de Curitiba para inaugurar um novo sistema de transporte. O investimento da prefeitura em parceria por empresas foi de 40 milhões de reais. É 100 vezes mais barato do que o metrô. E é uma coisa que pode ser feita em qualquer outra cidade do Brasil. É exemplo para as cidades, todas as grandes cidades. Este sistema permite 18 mil passageiros por hora numa direção. Mas é um sistema, é um metrô. E aí Música Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.